salve galera beleza alex dex na área bom dia boa tarde boa noite galera vou fazer um vídeo zinho aqui a pedido do inscrito do canal um amigo meu é o jefferson paulo é ele pediu uma dica aí de como fazer compras no aplicativo do aliexpress para quem não sabe esse é um aplicativo de compras online parecido com o mercado livre mas ele é voltado para você fazer compras é internacionais certo então vamos lá é um vídeo bem simples sem enrolação e o foco é aqui ensinar sem muita das palavras difíceis então vamos lá se você usa android eu creio para quem usa é telefones da apple é os iphone é o procedimento seja bem parecido vamos aqui eu tô usando o android provavelmente você já tem que ter o a play store né é onde você baixa aplicativos jogos tudo mais vou começar aqui bem simples escreva o nome do aplicativo né aliexpress já aparece ali ó aliexpress esse laranjinha aqui só clicar e instalar certo tudo 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 tranquilo vai depender da sua internet aí né às vezes vai vai ser rápido ou devagar mas de qualquer forma é o mesmo esquema vou estar mostrando aqui desde o início se não é inscrito no canal já se inscreva aí para dar essa moral é um vídeo diferente não costumo fazer tutoriais né mas já fiz alguns aqui no canal vou fazer mais beleza acabei de baixar aqui o aplicativo né agora já instalou vou abrir o aplicativo se você usa é smartphone com android com certeza você já tem a sua conta google sincronizada no seu celular isso é certeza e se você não tiver você não consegue fazer praticamente nada nem baixar nenhum tipo de aplicativo eu vou cadastrar aqui minha conta usando a conta da google que já está sincronizada no meu celular é bem mais fácil beleza essa aqui é a interface do aplicativo é bem intuitivo bem simples certo tem vários produtos é geralmente aqui você consegue comprar muita coisa com preços bem melhores do que aqui no brasil certo uma vantagem uma vantagem que eu vejo é que você compra muita coisa com melhores preços a desvantagem que eu vejo às vezes é que demora mais para chegar tem alguns produtos que pode demorar até três meses para chegar aqui na sua casa certo aí na sua casa mas compensa muito se você não tiver com pressa para comprar então eu creio que compensa vamos lá baixei o aplicativo instalei essa aqui é a página inicial vamos lá embaixo aqui ó embaixo aqui ó minha conta certo lá embaixo escrito a minha conta tem um desenho do bonequinho do bonequinho clica vamos lá e se vai vir aqui em acessar clica em acessar vai abrir essa tela você vai clicar em registrar mas tem a opção ali embaixo é que você pode registrar pela sua conta google pelo facebook pelo twitter pelo facebook pelo twitter pelo vk até pelo instagram no meu caso aqui eu vou estar logando vou estar me registrando pela é pela conta da google eu acho mais simples mais fácil já vai aparecer meu e mail provavelmente vai aparecer o seu eu creio que se você fizer em iphone no caso não vai ser conta google provavelmente mas se você tiver uma conta google vai dar pra fazer também vamos lá eu vou escolher a conta e apertar ok está carregando beleza já carregou com todos os meus dados que estão cadastrados na conta google é bem simples aqui embaixo está escrito ali endereços de entrega você clica ali você pode deixar o endereço que vai aparecer para você que está vinculado à sua conta google ou você pode adicionar manualmente um novo endereço ou que for lá em cima tem a opção adicione um novo endereço se eu clicar aí vai aparecer aqui ó nome para contato seu nome embaixo vai colocar o seu celular o número do seu celular o seu endereço no meu caso aqui eu clico em endereço ele tem a opção aqui já direto ó você pode escrever seu endereço em português ou se não fosse você poderia clicar e mudar o país mas no nosso caso vai ser brasil o estado que você mora Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará e aí vai Espírito Santo, Minas, São Paulo é só completar bem fácil ali embaixo você põe o nome da cidade CPF e o seu CEP está ali embaixo código postal barra CEP e você pode definir esse endereço como padrão de envio para as próximas compras que você for realizar realizar ou então você pode cadastrar outro endereço tudo certinho e salva tranquilo eu já tenho o meu endereço aqui eu tampei ali o endereço completo porque muitas pessoas né de má fé pode ver o endereço vamos lá cadastrou confere todos os seus dados telefone endereço ver se está tudo correto beleza está tudo certo volta lá no início lá em cima tem onde é o campo de pesquisa tem uma lupinha ali você clica e escreve o que você quer comprar né vou dar um exemplo aqui no meu caso eu comprei a bomba de gasolina para moto Suzuki RF 900 cilindradas certo mas poderia ser qualquer coisa vamos lá vamos digitar aqui bomba de gasolina Suzuki RF 900 é a minha moto já apareceu ali ok vai aparecer várias opções tem alguns muitos vendedores enviam com frete gratuito para o brasil você vai ver na descrição do produto é bom você prestar atenção na qualificação do vendedor é tem comentários de pessoas que já compraram aqui ó eu tenho vários vários comentários tal pesquisa e você quer comprar ou então se você não quiser comprar neste momento mas você pretende comprar futuramente você clica ali no coraçãozinho vai estar salvo na sua lista de desejo na sua lista de favoritos você pode comprar posteriormente correto não tem erro galera não tem erro é muito fácil eu vou ver aqui se eu simular eu vou comprar esse aqui eu não sei se vai dar problema se tem jeito de cancelar é muito aí ó você seleciona seu produto lá embaixo tem compre agora você clica aí vai ter as opções de onde você quer que seu produto seja enviado no meu caso aqui temos esse produto disponível na china e nos estados unidos no caso eu vou pôr nos estados unidos e põe lá embaixo continue vai aparecer lá em cima seu endereço para confirmação correto com os valores tudo certinho e é isso aí eu vou ensinar até aqui deixa eu ver se eu fazer pedido vamos lá este vendedor não entrega produtos em seu país apareceu ali ó tem isso também se você estiver comprando de um vendedor que não envia para o Brasil ali embaixo aparece uma notificação mas não tem erro depois dessa desse pequeno procedimento é você vai escolher a forma de pagamento ali ó tem o endereço de confirmação logo embaixo tem um método de pagamento você pode pagar por cartão da visa mastercard hipercard elo no meu caso eu comprei por boleto bancário aí eu vou digitar o meu cpf e só seguir os procedimentos não tem erro é muito fácil ler com atenção leia todas as instruções não tem erro é muito fácil espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí eu comprei eu comprei essa bomba de gasolina e chegou antes do que eu pensei que chegaria porque eles te enviam um código de rastreamento mas ele não atualiza é 100% corretamente mas dá para você ter uma ideia quando chegou no brasil e eu pelo código de rastreamento fiquei sabendo que todo dia eu dava uma olhadinha vou dar um outro exemplo aqui vamos comprar qualquer coisa vamos colocar ali notebook esse site aqui é muito bom esse aplicativo é muito bom tem muita coisa vamos colocar em inglês vamos colocar em inglês aí ó laptop entendeu uma coisa que eu vou falar para vocês ficar esperto também é se você comprar produtos produtos de maior valor provavelmente você vai ser taxado aqui na hora que chegar no brasil certo é eu já pesquisei conheço pessoas que já comprou e não foram taxadas mas tudo comprou assim coisas que são mais com preço mais acessível coisa barata mesmo entendeu agora comprar comprar laptop comprar sei lá videogame essas coisas de maior valor smartphone tablet de maior valor eu creio que pode ser taxado aí isso daí você só vai saber se vai ser taxado ou não comprando não tem como eu te dizer se vai ser com certeza ou não beleza então vou encerrar esse vídeo aqui espero que esse vídeo tenha ajudado algum de vocês última dica que eu já falei vou repetir leia preste atenção confira todos os seus dados com calma na foba não vai com calma não se afoba não leia não tenha preguiça de ler tá ok tem muita gente que tem preguiça de ler vai clicando de qualquer jeito não tenha preguiça que vai dar tudo certo e paciência né pra comprar porque vai demorar aqui um nossa aqui ó a roupa aqui ó nossa uma roupinha de dinossauro pro gato mano que isso tem muita coisa que tem muita coisa que variedades domésticas gado não é câmeras tem câmeras e é isso aí galera vou encerrar esse vídeo aqui espero ter ajudado se você tiver alguma dúvida deixa aí no comentário tá tranquilo muito obrigado pela presença se não é inscrito no canal se inscreva grande abraço a todos vou dar um abraço aqui mandar um abraço o jefferson paulo que me deu essa dica aí para mim fazer esse vídeo tamo junto fui e aí e aí vai e aí e aí e aí e aí Obrigado.